Olha só que maravilha! Fiz a poda que eu mostrei aí no canal pra vocês, nessa minha moreira, e olha o resultado aí, ó! Que coisa linda! É um espetáculo da natureza ver uma planta que foi totalmente podada, retirado todos os galhos, mas vim com a brotação e as flores dos frutos. Olha que lindo! Esse é um espetáculo mesmo, né? Que a gente tem que parar e admirar como que é linda, maravilhosa e esplêndida a natureza. Olha os frutinhos ali, ó! Tá na flor, olha que bonito! Olha aí, que maravilha! Vai lá! Ok! Eu sou o Mauro, canal Mauro Bonsai! Um grande abraço, já se inscreve aí no canal e até o próximo!